A CIDADE NO BRASIL Estou a precisar de atenção Tenho dado tantas voltas a orvas Perto de cair, eu tenho de aderir Este convite fica aqui Às voltas no ar Este convite é para ti Se acaso é chegar Podes não ter tempo ou disposição Podes até não estar por cá Ouvi dizer Que tu também não andas na maior Talvez nos faça bem arjás Não vamos ser piegas nem trocar a dor Somos os peões Somos campeões Este convite fica aqui As voltas no ar Este convite é para ti Se acaso é chegar Podes não ter tempo ou disposição Podes até não estar por cá Este convite é para ti Sabes saber Sabes saber Se acaso é chegar O sal está-se a acabar Podes não estar por cá Podes não ter tempo ou disposição Podes não ter tempo ou disposição Sei lá Ainda sabes ver Sei lá Vem conversar Consegues Consegues chegar O sal está-se a acabar O sal está-se a acabar